Olá, estou começando mais um TC News aqui pela TV Cidadã, 35.2. Nós somos uma TV aberta, você não paga nada para assistir a nossa programação. Quer uma dica importante, quer assistir a gente em qualquer lugar do mundo? Clica nesse link que está aparecendo aqui, é o nosso stream que você assiste aonde você estiver. Lembrando, temos parceria com a TV Justiça de Brasília. Olha pessoal, hoje vou falar de lançamento, do lançamento de um livro. E eu estou aqui com ele, o autor do livro, Por Trás das Contas. É o ex-secretário da Fazenda do nosso estado, Jorge Santoro. Ele hoje é o secretário executivo lá do Ministério do Transporte. Santoro, prazer em tê-lo aqui. Vamos logo falar aí como é o lançamento hoje do Por Trás das Contas. O autor, é uma satisfação estar aqui no programa com você. É sempre bom poder trocar ideias aqui no programa da TC News. É sempre importante a gente poder falar para o povo alagoano de novidades. É o livro do Por Trás das Contas, estou lançando hoje a partir das 18 horas. Na grana, padaria aqui na Ponta Verde. Quem quiser conhecer, bater um papo lá, está disponível. Qualquer pessoa pode ir lá participar. É bem interessante. É um livro que eu passo por artigos que a gente retratou naquela época. A curadoria da Sheila, da Editora Viva, aqui de Maceió. A gente percorreu o período todo da gestão do ex-governador Renan e o período inicial do governador Paulo, em que a gente retrata, através de artigos, todas as mudanças de gestão, todas as mudanças que o país viveu. Todas as problemáticas de gestão fiscal, reforma tributária. Os ajustes, né? Os ajustes. Reforma tributária, reforma previdenciária, que o país percorreu na crise, né? A crise do PIB de 2015, né? Diversos momentos diferentes, né? As mudanças que aconteceram na tributação dos combustíveis. E aí, através de artigos, a gente vai comentando. E caracterizando tudo o que aconteceu aqui em Alagoas nesse período. E ficou bem bacana, porque ele tem como se fosse um retrospecto histórico desse período. E quem viveu aqui percebe hoje muitas mudanças, muitos resultados positivos para o Estado. E ali a gente mostra todos os desafios que estavam em cada momento, né? Todos os momentos tem artigo que trata de uma discussão grande no início do governo, do aumento dos militares, né? A gente herdou do governo Tel, como aquilo se deu, o que se podia, o que não se podia fazer. Então é bem interessante esses debates que aconteceram ao longo desse período. E a gente traz ele dentro desse livro, consolida ele para a gente poder deixar registrado o que aconteceu nesse período. Primeiro eu queria parabenizar pelo título, Por Trás das Contas, né? Porque a gente que trabalha nos poderes aqui, aqui como é o caso do tribunal, né? Muita coisa acontece assim, tecnicamente, nos bastidores, que a sociedade não tem detalhes mesmo, né? E isso aí você que relatou muito bem, você vinha já escrevendo artigos, né? E agora vai ter a oportunidade do leitor ver realmente as dificuldades, que é um secretário da Fazenda, né? Que pegou o Estado numa dificuldade muito grande, principalmente a questão da arrecadação, que era outro grande problema que você sempre falava nisso. E teve que tomar medidas duras, né? Não sei se você cita nesse livro as medidas que você teve que tomar. E eu sempre digo, quem comanda tem que contrariar alguma coisa. E aí você bem colocou, a ideia do Por Trás das Contas é demonstrar esse bastidor. Por que tomou-se aquela decisão? Por que que a gente precisava segurar o aumento dos servidores naquele momento? Por que depois a gente viu que as coisas estavam boas, que o governo estava no ritmo? Por que que era a hora da gente começar a fazer investimentos, fazer hospitais, fazer o programa de rodovias que foi feita? Hoje Alagoas é o Estado com o maior número de rodovias duplicadas estaduais do país. Então, assim, é muito interessante isso. E aí você vê a girada disso, né? São momentos distintos. Agora é a hora de segurar, agora é a hora de avançar. E isso, contando esse bastidor, é bem interessante. Bom, eu não poderia deixar, já que estamos falando do livro também, falar dessa sua experiência agora lá no Ministério do Transporte, junto com o ministro Renan. Eu tenho visto muito a divulgação de ações que ele já vem tomando. Como é que está? Para a gente encerrar aqui essa entrevista, devido a sua agenda, como é que está lá o ministério? Olha, a gente recebeu um país com nível das malhas rodoviárias bastante ruim, sabe, Voltenor? Chegou a 52% de classificação ótima e boa, né? E isso quer dizer que 23% da malha estava muito ruim. Quando eu falo muito ruim, não é só buraco, estava insegura, com muitos acidentes. Por que isso? Ficamos mais de 10 anos com um orçamento muito pequeno para poder aplicar nas malhas. Com a PEC da transição, o governo Lula entra e disponibilizou recursos para a gente poder fazer investimentos. E isso foi feito. A gente no ministério tem três vezes mais recursos que o governo anterior teve, já no primeiro ano. Coisa boa, né? E com isso a gente conseguiu. Agora no mês, o ministro anunciou essa semana que a gente chegou no melhor nível da história da malha rodoviária federal. Ou seja, a gente está entregando agora no final do mês de agosto a malha com 74% de ótimo e bom e apenas 8% com nível ruim. Então, ela caiu de 23% para 8% ruim e subiu de 52% para 74% o bom. Ainda estamos satisfeitos? Não. A meta do ministro é chegar a 80% no fim da gestão e a gente está trabalhando para isso. De um lado, a gente está trabalhando os investimentos públicos através do DENIT. De outro, a gente está no maior programa de concessão rodoviária da história do país. Você tem uma ideia, Valterna? O Brasil tem hoje 24 contratos de concessão. A gente quer mais que dobrar esses contratos. A nossa meta é fazer 15 leilões por ano. A gente, nesse ano, vai conseguir fazer 10 leilões. Mas no ano que vem, a gente vai aumentar para 18 e no último ano, a gente vai fazer mais 18. A gente acha que vai conseguir fazer 35 novos leilões, o que vai mais que dobrar a malha concedida. E uma rodovia concedida, Valterna, é uma rodovia que tem serviços, tem ambulância, tem resgate. Então, é uma rodovia que tem um padrão mais elevado do que a rodovia que a gente administra hoje, que já estão boas. Isso é mais segurança. Com certeza. As pessoas poderem vir aqui em Alagoas, a gente está iniciando as obras de duplicação daqueles trechos que estavam sem duplicação aqui da BR-101. 71. Pedido histórico. Histórico, é. O ponte do Penedo já está em andamento. Já está batendo as estacas em breve para a gente começar a ver a ponte subir. Então, são investimentos históricos que a gente está conseguindo tirar do papel como arco rodoviário aqui de Maceió que teve a licitação e em breve o ministro vai dar ordem de serviço aqui em Alagoas. Então, são investimentos muito importantes para o estado de Alagoas e para o todo o Nordeste. Então, a gente está procurando aproveitar essa oportunidade que o presidente Lula deu para a gente e a gente entregar esse pacote de obras muito importante, inaugurando obras por todo o país que melhorem a vida do cidadão, melhorem a segurança viária e que a gente consiga ter um país com uma logística melhor, com custos mais baratos para a comida na mesa da população. Bom, mais uma vez eu queria reforçar hoje o lançamento do livro do ex-secretário Jorge Santoro, secretário executivo dos transportes lá em Brasília e convidar todos vocês. São todos os convidados. Será um prazer receber vocês lá 18 horas lá na grana e vamos estar lá prontos para receber vocês e a gente vai poder bater um papo lá. Bom, eu ia quase esquecendo e para adquirir o livro depois do lançamento vai estar disponível A gente vai botar em uma loja na Amazon e vai estar disponível e eu vou divulgar nas minhas redes em breve. Pronto, então a Amazon todo mundo conhece também e vai lá hoje às 18 horas e a gente vai divulgar aqui nas nossas redes sociais no YouTube e também na TV Cidadão. Pessoal, vou ficando por aqui e fiquem todos com Deus até o próximo Terceirios. E aí